Você toca a sua vida observando se tudo o que você está fazendo vale a pena? Será que está te fazendo bem? Você é uma pessoa que costuma mudar a rota do seu carro por causa da opinião ou do olhar do outro? Aprenda a dizer adeus ou f***-se antes que a situação se torne insustentável e a vida te obriga a fazer o que é necessário. Afinal, se você não decide, a vida decide por você. Se você não sabe quando nem como ligar o f***-se e ser feliz, a aula de hoje no Cozinha Consciencial é pra você. Ah, e já aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, isso é muito importante pra gente. Será que esse relacionamento está me fazendo bem mesmo? Você trabalha num trabalho que paga todas as suas contas, mas não é feliz. Vou arriscar minha segurança pra tentar algo novo? Entenda que é necessário pensar e se planejar um f***-se. Porque se a bomba estourar quando a situação já está insustentável, acaba respingando em outras pessoas e pode ser tarde demais. Vale frisar que esse f***-se pode ser construído com consciência pra se materializar numa tomada de decisão. Um exemplo. Pensei muito e decidi que vou sair daquele trabalho para me arriscar em algo novo. Vou correr o risco de quebrar a cara e f***-se. Você se planeja, você se organiza e liga o f***-se. O caminho seguro para dizer adeus é conversar e ter mais consciência da questão. Eu estou percebendo isso? Eu preciso agir assim? Eu preciso não ter muito controle aqui? Preciso aprender a falar mais do que eu sinto? É essa visão de si mesmo que vai te ajudar a se guiar melhor e ligar o f***-se do jeito correto e mais seguro. Às vezes, a gente não tem coragem de dizer f***-se para as pessoas por pena. Pena? Não tem a pena. Não tire a oportunidade das pessoas amadurecerem. Outra característica muito comum de quem não consegue tocar o f***-se é aquela pessoa controladora. Você não quer perder o controle da situação. Você precisa estar em controle de tudo. Observe o quão controlador você é e o quanto isso te impede de fazer o que precisa ser feito. A gente precisa aprender a desatar laços que não fazem mais sentido. Encerrar ciclos. Sejam eles com família, trabalho, pessoas ou até mesmo relacionamento amoroso. Olhe o todo e entenda por que você ainda está preso naquela situação por motivos que não são seus. Planeje o seu desligamento dessa situação ou dessas pessoas e ligue o f***-se. E agora vem para a cozinha que eu vou ensinar uma receita de cappuccino low carb de cogumelos que é perfeito para esse inverno. Para te ajudar a ficar mais tranquilo na hora de ligar o f***-se. Manteiga ghee, cebola picada, alho, uma pitada de sal. Aqui eu tenho o fungo sec, que é o fungo seco cogumel, seco chileno. Que a gente deixou ele de molho na água morna durante 40 minutos e depois eu piquei. Guardamos a água da demolia para usar o nosso cappuccino. A gente vai acrescentar o fungo seco picado, bem pouquinho, que é só para dar o sabor e o aroma. Ele é bem forte. Vou usar ele aqui para saltear junto com a cebola. E agora eu vou entrar com cogumelos porto belo e cogumelos paris frescos picados. A gente vai saltear em fogo alto até os cogumelos murcharem e reduzirem pela metade. Vamos acrescentar o vinho branco seco, acrescentar a água da demolia do fungo, um copo de bebida de castanha ou leite de coco. Aqui eu tenho um ramo de tomilho fresco, folha de louro, noz moscada. Sal a gosto, pimenta do rinho. E agora deixar cozinhar por 5 minutinhos. Ferveu 5 minutos, eu vou desligar, vou tirar o tomilho e o louro e a gente vai bater. Para servir nosso cappuccino. Eu vou usar o mixer e em casa vocês podem bater no liquidificador. O shiitake, ele traz muita cremosidade. Então vocês vão ver que o creme fica super espesso. Deixa ao lado água quente ou mais bebidas de castanhas para vocês irem acrescentando à medida que vocês vão bater. Aqui vocês estão vendo que ele está bem espesso. A gente vai acrescentando água quente até ele ficar com uma textura mais líquida. Vamos agora aos exemplos práticos. A sua família cuidou da sua educação. Planejou toda a sua jornada e escolheu os seus caminhos. Mas esses caminhos não eram para você. Você toma a decisão de abandonar tudo aquilo que eles planejaram e você vai deixar seus pais completamente desapontados e decepcionados. Você é casado ou casada com um homem ou uma mulher incrível. Uma pessoa que te trata super bem e é um maravilhoso pai ou uma maravilhosa mãe para os seus filhos. Mas infelizmente você não o ama mais. Nossa, mas você vai abrir mão dessa pessoa maravilhosa? Nossa, mas você vai abrir mão de uma segurança financeira? Os outros vão pensar, eu decidi que eu vou atrás da minha felicidade. Conta a opinião dos outros. Lembre-se que você é o único responsável pela construção da sua vida. Tomar as decisões necessárias para trilhar os caminhos que são melhores para você é um exercício de fechamento seu com a sua própria história. O recado aqui não é para ser imprudente e sair jogando tudo para cima sem responsabilidade. Mas sim para ouvir o seu coração e a sua consciência e sempre se respeitar em primeiro lugar. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Lembre-se que o outro, quando cria expectativas em relação a você e você não atende porque não faz sentido, a frustração é única e exclusivamente dele. Se não era o que ele queria e ele não gostou... Eu sou o chefe Felipe Caputo e essa é a Cozinha Consciencial da Cafeinar. Perfeito. Se você gostou desse conteúdo e chegou até o final do vídeo, não deixe de deixar um comentário aqui para a gente. E se você não gostou... Fui! 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 Obrigado.